Música Salve rapaziada, beleza? Cristian e Miel na área Trazendo em mais um episódio da nossa série O Colombo E bom rapaziada Olha o que que deu De milho Enchemos o estacionário E tivemos que ir lá E buscar o caminhão E olha aí o caminhão Acabei de descarregar aqui O Jean lá tá com a máquina cheia Vou ter que ir lá nele agora E ainda sobrou uma tirinha ali de milho ainda Olha Eu nunca colhi Tanto milho na minha vida Isso que essa lavoura A seguida a gente planta de milho Praticamente todo ano a gente planta milho aqui E nunca deu tanto milho assim Olha eu tô apavorado mesmo Com a produção que deu Então rapaziada Bora deixar o like aí Para nós estar comemorando Nessa mega safra aí Essa safra aí que vai estar Com certeza nos ajudando E muito Adquirir aí novos implementos Pegar e Deslanchar né rapaziada Agora o céu limite O preço bom que tá o milho O preço bom que tá o milho Colhemos bem Deixa eu chegar ali pra falar Com o Jean ali Então O mínimo que a gente merece É o like de vocês Rapaziada É o mínimo aí Quem não é inscrito Se inscreve aí Dá essa força Essa moral pra gente Olha aí ó Que top Foi essa colheita de milho E aí seu Jean E aí tio Cris Rapaz Que milharal É Eu tô só pra carne Depois de terminar Não 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 Mas pode ter certeza Dá pra fazer até picanha hoje Mas olha aí rapaz Rapaz do céu Cara Eu nunca vi tanto milho Ah olha Tá rendendo bastante gente Não E aí que tá falando da máquina Cole bem ou não Mas Deus o livre Cara A máquina é Fora da realidade Maquinona é top demais Não E ela cole bem E o cara consegue né Com o rotor né Sim Deslanchar duplo Sim O cara consegue Deslanchar a máquina Ela consegue colher um pouquinho Mais rápido E aí vai render Cara tu viu Vamos conseguir terminar Peguemos hoje de tarde E vamos terminar Olha aí ó Na boca da noite Falta duas tirinhas Mas É só a dúvida né Vai ter espaço Cara Eu acho que Não sei Vamos Não Mas eu acho que ela não Enche nessas duas tirinhas aqui não Dá duas passadas Mais ou menos Eu acho Não Mas o pior não é O pior não é ela encher O pior é ter espaço Nesse granaleiro né Ah pois é Porque a gente vai colher Isso O que tem aí dentro dela Que eu vou pegar agora Quase enche o granaleiro No pior das hipóteses Eu vou pegar o caminhão E vou ir lá na associação Descarrega e volto Não é capaz Pô a máquina Qualquer coisa A bolsa ali na tua sede Ele não tem pressa Aí tu me leva Ou vou com a tua moto Lá em casa Não mas ali na associação É rapidinho de caminhão Pra eu descarregar Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos descarregar aí Vamos Conversando A gente não vai fazer nada Vamos ver O que que vai dar Aí agora Essa carga Olha ali Deixa eu ver Que ainda tem É tem duas Mas duas passadas ainda Duas passadas Da gente encerra aqui Eu ia dizer Que vamos torcer Pra essas duas passadas Caber no granaleiro Mas tomara que não caiba Sinal que deu mais ainda Sim sim Ah mas não vai caber Ah não Cabe E o brabo É que o estacionário Já tá cheio O caminhão Já tá cheio Tá tudo cheio Tudo 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 Cheio Olha Que loucura Cara Eu tô apavorado Olha E dá mais de uma passada Vamos parar por aqui Vamos ligar os farol Pra não matar a bateria Pegar a lanterninha Aqui Aí ó Uma ceisão É ó Falei Não pegava Tudo numa passada Só Agora vai sobrar Só uma tirinha De nada Não E bota Limpar Essa máquina É que também O que acontece A variedade Que a gente Botou também Tudo Que a gente Investiu Um ano Ajudando Tinha só Que render Mesmo Não Não Tinha Outra Outra Possibilidade Já Vamos indo Já Vamos indo Vamos ver Agora Vamos ver Se vai caber Tudo aqui Tirar A dúvida E aí Sobrou alguma coisa Na máquina Sobrou uns grãozinhos Ali Sério Pouca coisa Pouca coisa Mas sobrou Não 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 Também não vamos esquentar a cabeça Pouquinha coisa Deixar 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 para as galinhas Deixar para as galinhas Deixar para as galinhas Deixar para as galinhas Deus do livre Aí é muito ser mão de vaca Vamos pegar Vamos pegar para as galinhas Vamos pegar para as galinhas Na sede Secar para as galinhas Pegu Não pode levar embora Isso aí Tu vai colher milho Também depois Nem esquentar a cabeça Tu vai chegar ali em casa Ou vai largar direto Não Chegar Então é isso aí rapaziada Se encerrou a safra do milho Uma safra recorde de milho Para dizer bem a real A gente nem esperava Que fosse colher tanto Sinceramente Eu estava esperando E já estava feliz Se acontecesse De eu encher o estacionário E ficasse digamos Com a máquina cheia E a cigareleiro cheia Já estava de um bom tamanho Nossa Já era muita coisa Mas não encher Esse granelheiro O estacionário E ainda de quebra Encher mais o caminhão Eu pensei que eu nem ia precisar Tirar o caminhão da varanda E olha aí hein Que loucura cara Eu estou Apavorado cara Apavorado mesmo Deixa eu deixar aqui o trator aqui Fica mais fácil Fica mais fácil depois Para vir aqui Vou lá buscar Vou pegar os farol Vou lá buscar o caminhão Bom O estacionário eu tenho que ficar por lá Porque eu não Não dá para andar com aquele trambolho cheio Amanhã eu busco ele Que daí eu tenho que esvaziar O granelheiro Do caminhão ali Esvaziar o granelheiro Para depois eu vim aqui Puxar aqui do estacionário De repente eu vou levar só o trator embora Vou levar só o trator embora Vou deixar o trator aqui também Vou deixar o granelheiro aí Depois eu volto aí e busco só o caminhão Que eu acho que eu já vou levar E é hoje de noite até Vou levar isso agora já Não vou me embromar muito não Senão já vai ter muita coisa Para me fazer amanhã Querendo ou não Já vou ter que dar mais umas duas viagens amanhã Apesar que esse aqui eu acho que eu vou deixar dentro do galpão ali Amanhã eu vou precisar desse daqui Para estar tocando o cardan lá Deixa ele aqui Ele aqui Ele aqui assim Ah já vai trazer o outro para cá Tomara que ele lembre de fechar o canto Senão ele não entra aqui no galpão Dá até para guardar aqui dentro Não deixar ficar pegando sereno Fechar aí Finalizeu então Conseguimos hein BG ali para as galinhas ali o milho meu Ah tá não Valeu obrigado Tá ali o morrinho Agora elas vão fazer a festa delas Amanhã vai ter o dobro aqui Tem que recolher esses ovos depois Amanhã vai ter o dobro de caixa de ovo já Hoje eu vou só lhe buscar o caminhão e já volto Beleza Quer que eu te levo com a moto ali Ou tu vai ali a pé Não, não Eu vou ali a pé Vou ali a pé Então eu vou ir então No pano é Conversemos Tá não Então tá Não eu vou Eu vou levar para a associação Daí esse milho Até eu quero ver se eu levo agora de noite Eu vou levar ele para lá Uma Ou do caminhão Para amanhã eu pegar do estacionário E vamos ver para o final de semana ali Daí a gente faz um Um churrasquinho sim Aí a gente tem que acertar também isso daí O diesel da máquina ali e tudo Pelo menos o diesel tu vai ter que aceitar Se não eu já vou ficar bravo Não, aceito sempre Não, não Pelo menos o diesel Daí o Deus o livre Tu parar o teu serviço Para vir aqui me ajudar E não aceitar nem o diesel Ô, Jean O diesel e uma picanha eu aceito Tá, não Fechado então Fechou E uma cervejinha também Ah, é Tem que ter Ah, não Senão o cara se embucha Se não tem um líquido O cara se embucha Feito, Jean Feito, boa noite Tchau Boa noite Tchau Bom, vamos lá pegar O nosso caminhãozão velho E fazer aí uma viagenzinha lá Esvaziar ele E amanhã se grudar ali Acho que até nem vou levar hoje de noite Cara, já estou tão cansado Vou só trazer o caminhão para casa Que eu acho que nem sei Acho que eles nem estão trabalhando de noite lá também Porque por enquanto não tem demanda, né De gente, de safra e coisa De ter que tocar dia e noite, né Aí a hora que precisar mesmo Eles botar gente dia e noite Aí sim Aí o cara pode levar para lá de noite Vou levar para lá Vou deixar lá na moega Não vai adiantar nada Até para deixar na moega Eu deixo dentro do caminhão aqui Eu vou chegar ali em casa Botar Botar mais para dentro ali Acho que vou enlonar ele Por causa das galinhas também A praga das galinhas Vai ter milho no chão E eu te jogo Porque elas ainda vão querer Pegamar um pouco ainda do caminhão Fragueira de galinha Que eu tenho aqui agora Deixar aqui o caminhão Puxar a lona aqui Deixa assim então Bom rapaziada O episódio de hoje Vai ficando por aqui Queria agradecer E a presença de todo mundo aí Agradecer mais uma vez A ajuda do Jean Valeu Jean Ô louco Tamo junto cara Valeu mesmo aí Obrigadão pela força É nóis E eu estou pensando Numa hashtag aqui Jean Mas vamos ver aí a tua Se a tua é melhor do que a minha Hashtag picanha A tua é melhor Desgraçado Vamos ficar com a hashtag do Jean Então tá rapaziada É hashtag picanha Estou devendo uma picanhazinha Para o Jean Eita droga Fiquei lá na cidade Fazer um ranchinho Já tenho que pegar lá Uns dois Três pedaços De picanha Para esse homem Bom rapaziada Então é isso daí Eu sou Christian DML Mod Espero vocês no próximo vídeo Ou live E eu Valeu rapaziada Tchau